O Partido do Kremlin respondeu hoje aos protestos da oposição com uma grande manifestação junto à sede do poder em Moscovo. A mobilização coincide com as comemorações do Dia da Constituição. Muitos dos participantes são membros de organizações juvenis para o Kremlin e a manifestação teve também como objetivo mostrar o apoio à candidatura do Primeiro-Ministro Vladimir Putin para as presidenciais. O presidente Dmitry Medvedev era, entretanto, o alvo da ira de milhares de internautas que, aproveitando a liberdade de expressão do mundo virtual, criticaram vivamente as declarações feitas pelo chefe de Estado na página da rede social Facebook. Medvedev rejeitou as acusações de fraude e os pedidos da oposição para invalidar o resultado das legislativas. No sábado, cerca de 50 mil russos participaram na maior manifestação de opositores dos últimos 15 anos em Moscovo, sob o lema por eleições limpas. O protesto, com eco em cerca de 50 cidades, apelava também à libertação de todos os opositores detidos na recente vaga de contestação contra os resultados eleitorais.